Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você. E nesse vídeo você vai saber quatro pontos que explicam o início positivo do Ceará em 2023. Vamos saber detalhes neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Vozão, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Ceará pra você. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. O time Alvinegro, que é comandado pelo técnico paraguaio Gustavo Morínico, Ceará atravessa um momento positivo na temporada de 2023. É um início de temporada muito interessante para o time treinado pelo Gustavo Morínico. O trabalho está no início, o calendário é longo, mas a equipe conseguiu criar uma identidade tática e renovou protagonistas no elenco. Vamos conferir então quatro pontos que explicam aí o porquê do time Alvinegro chegar em uma crescente sob o comando do técnico paraguaio Gustavo Morínico. Primeiro e principal ponto é o ataque forte. Os três jogadores que compõem o ataque titular do Ceará vivem um bom momento. Gustavo Morínico encontrou um trio ofensivo no início de 2023. Vitor Gabriel, Janderson e Eric. A cada partida, os atletas ganham entrosamento e mais protagonismo com a camisa Alvinegra. No melhor ataque do século XXI, em um curto recorte de partidas, participaram de 22 gols, ou seja, 78% dos gols foram através de Vitor Gabriel, Janderson e de Eric. A percepção do ataque também cresce com a participação dos meias centrais. Atualmente, a função é de Castilho, com cinco gols ao artilheiro da equipe na temporada, seguido por Jean Carlos, que tem quatro e uma assistência. E a ideia tática desde o início da temporada, a comissão técnica adotou 4-2-3-1, como esquema tático principal, com raras variações, partindo para 4-3-3, com recuado de Castilho entre os volantes. O time se comporta com a mesma ideia na temporada de 2023. Assim, já adquiriu a identidade tática que o Gustavo Mourinho está botando em prática. Hoje, até com a sequência de peças no time titular, Mourinho construiu uma espinha do sal para uma equipe que foi desfeita entre 2022 e 2023. Dos remanescentes, só Richardson segue na equipe. O time titular hoje é Richard, Kaique na lateral direita, Thiago Pagano Sá, David Ricardo e o Formiga na lateral esquerda, o Meitkan com Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho, e o ataque com Eric, Vitor Gabriel e o Janderson. Esse é o time competitivo do Ceará. O Ceará estreou com goleada contra o Guarani de Juazeiro, depois perdeu para o Ferroviário. A partir daí, engatou uma invencibilidade que já soma nove jogos em 2023. No período, inclusive, o time Elvinegro venceu o Fortaleza, que é um clube da Série A, além de superar o Esporte e Sampaio Corrêa, que são clubes da Série B. Assim, se apresentou com um time competitivo, há ajustes, muita margem para evoluir, mas o Vozão conseguiu resultados significativos com uma classificação na Copa do Brasil e está em crescimento. Segundo ponto, soluções internas. A indefinição ao Vinegro no início de 2023 é o sistema defensivo. Do escopo titular nos primeiros jogos, Morínigo perdeu o zagueiro Luiz Otávio e o lateral direito Michel Macedo para o departamento médico. Em seguida, o lateral esquerdo William Formiga, então consolidado no setor, também sofreu lesão. A resposta chegou com improvisações. Longe do ideal de fato, mas com alternativas encontradas pela comissão técnica até a chegada de reforços. Na direita, o volante Caíque ganhou oportunidade e, após maior minutagem, realizou partidas seguras defensivamente na posição. Está aí, portanto, os quatro pontos positivos do Ceará. O ataque forte, a ideia tática, do 4-2-3-1, um time competitivo e também as soluções internas depois de perder alguns jogadores importantes para o departamento médico. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha, que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Ceará, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Outro 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 Obrigado.